Nós somos mais velhos do que você Ali ó A dúvida é a sorte O bolo Aniversariante Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Viva a Maria! Agora é pique, né? É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora É o time do Maria Maria, 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 Maria Começa lá, o dia vai casar Vai depender, vai depender Vai depender, vai depender E o cara vai querer Ele aceitou, ele aceitou Ele aceitou